Olha galera, essa daqui da primeira quadra aqui ó, a carreta rirou aí ó, tá tudo aí ó, olha isso aí, os cachorros aqui ó, olha isso aqui nesse capo, isso aqui não dá nem pra ferrer nenhum caldo, pera sério, pera bicho, vai me morder com o que lasca, pera pera solta, solta, solta macho, tá bom macho, solta, 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 só os pedaços, tá tomo macho aí ó, a carreta rirou, furou os pneus, furou os pneus, aí, obrigado, sai bicho, olha galera, segunda quadrada aqui ó, caralho, é só, olha galera, puxa da segunda, quarta da noite, tá bom, olha galera, tem que pegar a rede, Obrigada.